Hoje tem esperança Hoje a mente vazia vai ser oficina pra quem quer mudar de verdade Pus o meu melhor sorriso daqueles de quem segue em frente Se o dia ontem foi ruim, hoje eu faço diferente A cada detalhe que eu tiver de mudar pra mudar de vida Eu faço, eu acho, saiu Pro meu fim não ser feliz O meu meio eu tô mudando Eu sigo tentando Se caio, levanto Ninguém sabe como é Ser escravo desse escuro Não ser visto por ninguém Ser fantasma nesse mundo Então Abre o seu olho e fecha esse preconceito agora E deixa pra Deus que ele julga quando for a hora Abra o seu olho e fecha esse preconceito agora E deixa pra Deus que ele julga quando for a hora Eu 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 É o sorriso daqueles de quem segue em frente Se o dia ontem foi ruim, hoje eu faço diferente Cada detalhe que eu tiver que mudar pra mudar de vida Eu faço, eu acho, sair O meu fim é ser feliz, o meu meio está mudando Eu sigo tentando, se cai, levanto Ninguém sabe como é, ser escravo desse escuro Não ser visto por ninguém, ser fantasma nesse mundo então Abra o seu olho e veja esse preconceito agora E deixa pra Deus que ele julga quando for a hora Abra o seu olho e veja esse preconceito agora E deixa pra Deus que ele julga quando for a hora Eu não nasci para sofrer, eu não nasci para chorar Eu nasci pra sonhar e ser feliz Por isso sou um fantasma do mundo Que renasci pra ser feliz, pra sonhar e realizar Realize seus sonhos, seja feliz e tenha esperança Falou João Marcos e Danilo, um abraço meus amigos Tamo junto, Zé Menagros Que honra meu filho Ei E Sous-titrage Société Radio-Canada